Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar de jogos que te ajudam e recompensam se você for um tremendo de um filha da mãe. Se você fizer maldade no jogo, o jogo te ajuda ainda. Pois é, é isso aí, é a lição de casa hoje. Vamos mostrar aqui que ser malvado compensa nos jogos, tá? Nos jogos. No Brasil, na vida real, compensa também. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos comigo para o vídeo. Vamos começar com Fallout, né? Fallout 3 tem uma coisa que a maioria dos fãs sente um pouco de falta que era o sistema de karma do jogo. O jogo tinha basicamente um sistema que dependendo das suas ações você ou ficava com karma negativo ou com karma positivo, né? Ou seja, se você fizesse coisa ruim, seu karma ficava lá negativo e se você fosse bonzinho, seu karma ficava positivo. Então, por exemplo, se você roubasse ali, por exemplo, de pessoas que não são de facções, não são pessoas malvadas, por exemplo, você tinha o karma perdido. Se você matasse pessoas boas que são pacíficas e não estava fazendo nada demais, por exemplo, você perdia a karma. Existe uma série de listas, né? Que você faz e decisões que você toma que deixam seu karma totalmente negativo dentro do jogo. Aqui, embora seja algo um pouco mais equilibrado, se você conseguir o karma bom também, você tem bônus, você também é meio que recompensado por isso. Você ser malvado também, você ser recompensado por isso. Isso porque existem algumas coisas, inclusive, companheiros bons que você consegue pegar no começo do jogo, você consegue recrutar no começo do jogo, se você for uma pessoa malvada. Sim, existem dois companheiros como a Clover e o Jericó que você pode recrutar. E eles são bons companheiros no começo e até ali a metade do jogo eles são bem fortes e te ajudam bastante. Fora isso, você ainda ganha recompensas, né? Fazendo coisas ruins, então você ganha, tipo, recursos como munições, por exemplo, e até alguns presentes, se você for malvado. Confesso que eu senti uma leve falta de sistema no Fallout 4 e, bem, era da hora isso, né? Você ser aquele cara badass, malvadão, fazendo o seu papel de ser malvado dentro do joguinho. Mas eu nunca conseguia ser malvado, eu sempre jogava com o lado bom do jogo. Não consigo ser ruim com as pessoas nem no jogo, véi. Elder Ring também possui um sistema que te recompensa se você for um tremendo de um filha da mãe. Quando tu chega no momento do jogo que é a mansão vulcânica, você simplesmente pode pegar uma série de quests que é pra você chegar lá e acabar com a vida de alguns NPCs. Alguns desses NPCs meio que até te ajudam ou são amigos seus no decorrer do jogo. Mas, ainda assim, você tem que ir lá e dar uma leve de uma ceifada. Acontece que, por mais que você se negue a fazer isso, você perde uma série de itens, armaduras, armas que são bem interessantes. Principalmente no quesito armadura. Ou seja, você tem que ser malvado pra você ganhar recompensas. Inclusive, a armadura ali, né, do carneiro que você ganha, que é inclusive a armadura com maior defesa do jogo. Só é possível se você for lá e matar o dono desta armadura que está na lista desta quest que você precisa fazer. Então, é, é uma ótima recompensa por você ser um cara malvadão. O que me consola é que, no fim, tudo é triste nos jogos souls. Então, é, provavelmente aquele NPC que eu matei teria um destino triste também. Então, eu só adiantei. No Bioshock, nós temos um sistema bem interessante. Mas, a grosso modo, se você não for malvado, você não upa o seu personagem. Quer dizer, quase não upa o seu personagem. Mas, o que acontece, né, existe uma substância no jogo chamada o Adam. Que ela tem todo o papel na história. E como as pessoas usavam o Adam e tal. E como isso levou até a ruína na própria história do jogo. Acontece que quem carrega este Adam são simplesmente essas garotitas aí. Que são as Little Sisters. E pra você conseguir tomar o Adam delas, então... Coisa boa você não vai fazer. Infelizmente. E, basicamente, esse Adam serve pra você fazer os upgrades do seu personagem. Então, né, pra você evoluir e ficar mais poderoso no jogo. É, você tem que fazer essa maldade com as Little Sisters, né. Elas são protegidas pelos Big Dads e tal. Mas, isso não te impede de querer upar o seu personagem. E, muitas vezes, todo mundo faz isso no jogo. Achando que essa é a única forma de você evoluir. Afinal, né, você vai ganhar o negócio instantaneamente. Você não ganha nada, quase, em relação ao que você ganha. Se você não ceifar aquelas meninitas ali. Entretanto, né, se você perdoar e salvar algumas delas. Você ganha algumas recompensas mais pra frente. Que, meio que, compensam este upgrade que você não pegou. Mas, né, foi feito cálculos aí. Que, se você derrotar todas versus salvar todas. Você fazendo a ação ruim, você ganha mais bônus ali de era. Pois é. E, aqui, eu vou apelar pra minha nostalgia, meu sentimento e minha saudade. Não sei se vocês lembram. Mas, esse aqui é um dos hack slashes que eu mais gosto da minha vida. Dante's Inferno. Esse jogo é maravilhoso. Hack Slash bonito, pomposo. Onde você desce no inferno, você mata a morte. Você dá uma sova no capirotio. É, ó. Creme. Esse jogo aqui é o creme. Eu não queria. Faz um remake. Ele faz um remake desse jogo. Eu amo esse jogo. Enfim, né. No Dante's Inferno, você tem um sistema que lembra mais ou menos ali o Bioshock. Porque você precisa fazer umas coisas mais ou menos malvadas ali. Por que mais ou menos malvadas? Bem, porque vocês vão entender. Acontece que tem monstros e tem algumas pessoas que são até históricas. Que você encontra ali no inferno. E você pode escolher se você quer absolver essa pessoa, né. Ou seja, você vai salvar a alma dessa pessoa. Ou se você quer punir. Ela vai estar condenada pra sempre ao inferno. O que eu falei aqui na questão é que... É mais ou menos ruim. Porque as pessoas estão ali, né. Por um motivo e tal, né. Ninguém vai pro inferno ali à toa. Alguma dessas pessoas que você pode escolher salvar ou punir. Existe uma pequena descrição do que essa pessoa fez. Então, dependendo, você nem tá fazendo uma má ação, sabe. Mas vai, né. Algumas delas e monstros você pode escolher ou absolver. Ou simplesmente esmagá-los e condená-los para sempre. A questão é que quando você pune essas pessoas. Você ganha pontos pra categoria de Unholy. Que é basicamente uma árvore de habilidades focado no uso da foice. E se você salvar, você ganha ali o atributo de santo, né. Que é o Holy. Que você ganha ali o upgrades. Pra você usar o seu ataque à distância. Que é usando aquelas cruzes de luz ali, por exemplo. E pra mim, eu sempre priorizava primeiro a foice. Porque a foice é uma das melhores armas que existe. Eu adoro jogar com foice em jogos. E usar a foice era muito da hora. Mas era útil também você usar ali as cruzes de luz, tá. Era, tipo... Era uma parte de uma mecânica que ajudava. Então você tinha que buscar um balanceamento. Mas tudo tinha que ser mal. Não tinha como. E cara, nós temos aqui. Se não é a... É uma das melhores quests de The Elder Scrolls Skyrim. Que é a quest da Dark Brotherhood. Se você nunca jogou Skyrim ou nunca fez essa quest. Vocês vão entender o porquê que ela tá nessa lista. Bem, em resumo é basicamente a guilda dos assassinos do jogo. Então você precisa cumprir contratos. E fazer as pessoas irem de base. Então né, você sabe. Mas que tem pessoas ali no jogo que não são tão santas assim, né. Você não tecnicamente tá sendo uma pessoa boa por fazer isso. Só que cara, essa quest ela te entrega personagens extremamente interessantes. Entrega recompensas como a armadura ali da guilda dos assassinos. Que é muito boa pra alguns tipos específicos de build. Principalmente se você for fazer build de stealth. É uma armadura muito legal. Estilosa demais. Uma das armaduras mais bonitas do jogo. Fora que você conhece o Cícero. Que é o desgraçado do palhaço. Que eu fazia ele virar meu companheiro. Depois de um tempo eu enjoava. Porque ele ficava repetindo. Let's kill someone o tempo todo. Mas enfim. Let's kill someone. Então cara, essa quest era maravilhosa. Era maravilhosa. A trama era muito interessante. O caminho dela. A mãe ali que você entrava. Acho que era naquele túmulo caixão lá. Cara, é uma dessas quests ali. De Elder Scrolls. Que supera quase a quest principal. É maravilhoso. Mas você tem que ser malvado. Tecnicamente. Pra fazer ela ganhar as recompensas dela. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.